O barulho do porrete de madeira no formão, instrumento usado para esculpir a peça bruta do cedro, tipo de madeira usada para esse trabalho, aos poucos vai dando forma a uma peça de arte. Utilizando a madeira de forma diversa e criativa na arte popular, os santeiros do Piauí, com a sua manifestação espontânea, criam imagens em madeira, conhecida como a arte santeira, uma das tradições culturais mais representativas do Piauí, que agora foi declarada como Patrimônio Cultural do Brasil pelo IFAM, Instituto Histórico e Artístico Nacional. A arte santeira é uma expressão autêntica da cultura brasileira que merece ser preservada e valorizada. O talento de nossos artesãos em transformar a madeira em arte é algo único que você só encontra aqui. Desde os 14 anos de idade em Teresina, o mestre Kim realiza esse trabalho. Ele é um dos principais aprendizes do seu tio, o saudoso mestre Dezinho. Hoje o artista dá continuidade à tradição da arte santeira e destaca o reconhecimento do trabalho. Eu tenho 44 anos de arte e estou vendo esse momento que é muito importante para valorizar a nossa cultura. Agora, se nós já tínhamos valor, agora com esse registro vai ficar melhor ainda, porque vai ocorrer em rede nacional, não é um tomamento só para Teresina, só para o Piauí, é para o Brasil todo, até para o mundo. Eu estive presente, estava presente lá no registro. E falando sobre o tomamento da igreja, é muito importante, porque o mestre Dezinho está sendo homenageado mais uma vez, como ele já é patrono da arte santeira do Piauí. E com essa homenagem, com esse tombamento dessas peças da Igreja Nacional de Lourdes, é uma coisa muito boa, porque ninguém vai chegar lá e querer mais mexer, mudar de ficar, tirar a asa de anjo, tirar a bigode de anjo, querer mudar a cor das peças. E sendo tombada, não vai ter permanecido como está. Ninguém pode mais mexer nisso, né? Então é muito importante, é muito bom para a nossa cultura, para a nossa arte. Tudo começou como uma brincadeira, fazendo trabalho em lápis escolar. E hoje, inspiração é o que não falta para ele. Eu comecei fazendo miniatura no giz, no lápis. E aí minha fonte de inspiração foi o trabalho do meu tio, o mestre Dezinho. Essa foi a principal inspiração, porque eu vi ele fazendo as imagens da Igreja Nacional de Lourdes, no purão da igreja. Eu era criança e não tinha noção nem que eu ia ser futuramente um artista. Eu passava lá com minha mãe e ela ia visitar o irmão e eu estava junto com ela e vi ele fazendo aquela Nossa Senhora de Bernadette, de joelho lá, né? E ali me encantou aquilo ali. Eu fiquei encantado. Eu fazia no giz miniaturas e eu tentava fazer parecida, né? Foi aí que surgiu. Então a minha fonte de inspiração é a ropa de Dezinho e a religiosidade nossa. Esta peça feita por ele, por exemplo, foi encomendada e vai para o Rio de Janeiro, um trabalho que circula o mundo. Costumo dizer que o santo de casa começou a fazer milagre, né? Então tem muitas pessoas em Teresina, no Piauí em si, de modo geral. Essa última peça que eu peguei agora é de um piauiense, mas que mora no Rio de Janeiro. Então ele viu no Instagram as minhas obras e viu e me encomendou. Mas tem muita gente aqui em Teresina que tem peças aqui mesmo, não é nem mais para levar para fora, é porque eles estão gostando do nosso trabalho. Então nós temos que valorizar o que é de casa, primeiramente, para depois valorizar o que é de fora. A superintendente do IFAM, a Teresina Ferreira, explica como foram as etapas para o reconhecimento como patrimônio cultural do Brasil e destaca a importância da arte santeira para a cultura do país. Esse processo, ele aconteceu, já vem acontecendo há 16 anos, mais ou menos, né? Onde algumas pessoas da comunidade da Vermelha deram entrada no IFAM, né? Para, solicitando que fosse tombada a igreja. E, a partir daí, o IFAM começou a desenvolver pesquisas, consultar a comunidade, né? Fazer reuniões, seminários, para efetivamente ter a noção e ter números, né? E ter uma avaliação se aquele bem realmente, ele poderia ser elevado à categoria de patrimônio nacional. O que aconteceu, dia 11, em Brasília, foi a reunião do Conselho Construtivo, do IFAM, não é isso? Onde foram analisados dois processos. O primeiro foi o tombamento da igreja, que eu já falei como que iniciou esse processo. E o segundo momento foi o registro da arte santeira. Esses dois processos, eles foram analisados conjuntamente. Por quê? Porque eles estão intrinsecamente ligados. A igreja de Lourdes tem lá, no seu interior, bens móveis. Praticamente todos são de autoria de mestres santeiros, né? Mestre Dezinho, mestre Dico, mestre Tim. Então, não poderia deixar de analisar conjuntamente esses dois processos, né? E foi o que aconteceu. Agora, dia 11, eles foram avaliados, analisados pelo Conselho e foi aprovado por unanimidade. Mestre Dezinho, mestre Dico, 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 mest